Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você vai chegar desse vídeo, já tô agradecendo a sua visita, muito feliz de ter você aqui no canal, tá bem? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, isso, aí embaixo, tá vendo o sininho? Ativa o sininho para receber as novidades e acompanhando aí a obra comigo. Hoje fiz traço, trabalhei com areia industrial, esse traço aí, então, essa areia, ela pegou chuva, ela tava molhada, tá? Então, ficou um traço diferente aí, vocês vão ver aí, eu vou traçar e vou usar para revoco, para dar acabamento na porta aqui, uns tijolos aqui, essa massa, essa areia, é muito boa de trabalho. Primeiro, eu não preciso colocar, né, nada assim de aditivo nela, eu coloco somente areia e cimento, as meninas estão aí, e a água, gente, o ponto da massa, essa massa é muito boa de trabalhar, vou mostrar para vocês aí durante o vídeo, espero que vocês gostem, muito obrigada a todos, agradecendo a todos e passando, né, nesse vídeo rapidamente aí para vocês, mais um dia aí, tá bem? A minha batalha, da minha luta aí, muito obrigada, tá, gente? E vamos de vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto